Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fazer a análise super tranquila da Engie, da Operação de Infraestrutura Energética. A gente tem ali a TAG com o transporte de gás, a Trading, negociando energia, geração, transmissão. Está a empresa de energia do portfólio, com resultado bem Plain Vanilla, Plain Vanilla, do tipo, bem tranquilinho, nada demais a explorar. Está o resultado bem positivo, sem novidades, tirando Gralha Azul e Novo Estado, que atingiram a Operação Integral. Está aqui só um acompanhamento. Política de comercialização de energia na tela, apenas para informação, é algo que a Engie sempre faz com primor ali, que é o negócio de negociar a energia de um jeito, a ter espaço para, caso alguma coisa dê errado no futuro, de qualquer forma, trabalhando o preço de energia e a disponibilidade de um jeito bem estratégico. A gente segue com o acompanhamento da operação, a gente vai ter a abertura das operações em expansão, como sempre aqui. Então, mão no teclado para o pause, para quem quiser entrar nos detalhes. a Santo Agostinho, primeiramente, uma operação eólica em construção já há algum tempo aqui da operação. Na sequência, o que falta de transmissão através da Gavião Real, uma operação menor ligada a Novo Estado. A gente vê o progresso aí na tela. A Serra do Assuruá, outra eólica na sequência. A gente tem os dados na tela, para o pause. O novo projeto fotovoltaico, a SUSOL, que está bem incipiente ainda, na tela agora para o pause. Essa daí, eu acho que a primeira vez que apareceu foi no trimestre passado. Por último, aqui a Giral, aquela hidrelétrica que a gente tem um embrólio antigo comentado nas análises anteriores. A geradora de caixa desde o terceiro trimestre de 2022, que era justamente o gatilho que levava a possível discussão com a Engie França para a transferência desse ativo para a Engie Brasil. Isso aí tudo vai ser coordenado por mediador, independente das partes relacionadas. De qualquer forma, tem que ter o start do processo pela Engie lá fora na França. Outros projetos em desenvolvimento, na sequência, que entram, como comentado no trimestre passado, em stand-by, pelo momento menos favorável. A gente tem um excesso de disponibilidade de energia, não tem por que adicionar mais energia a um preço mais barato no sistema. Isso não ajuda propriamente o custo-benefício dos investimentos. Do diligence, muito tranquilo. Os destaques na tela, para o pause, para quem quiser ler, comentando ali um ou outro fator mais relevante que afeta o resultado. Na sequência, a gente tem justamente a descrição da operação financeira, receita operacional líquida com uma queda de 4,9% year on year. Rebite ajustado com uma queda, com um aumento, desculpa, crescimento de 9,1% year on year. A margem vai a 70,9% versus 61,8% no mesmo período do ano passado. Se a gente retirar o IFRS de transmissão, o crescimento disso daí é de 13,1%. Lucro líquido ajustado nos 36,7% de crescimento, bem positivo. A alavancagem vem na sequência com redução, 2,1 vezes dívida líquida sobre a EBITDA. A gente tinha 2,3 vezes dívida líquida sobre a EBITDA no trimestre anterior, só para ter um ponto de referência. O caixa de 2,94 bi cobre com folga o curto prazo do cronograma e o cronograma não preocupa. A operação é muito boa no Labeled Management, aqui não tem no gerenciamento de endividamento, não é algo que preocupa. O custo de carregamento da dívida tem mais uma redução. agora passando para 10,5% versus 11,4% do período anterior, especialmente pelo vínculo com o IPCA que vem paulatinamente sendo reduzido. Os contratos de venda são atrelados ao IPCA de forma que formam um hedge natural, que foi justamente o que ajudou a operação a se manter estabilizado durante esse período de maior inflação. O CAPEX na sequência na tela, a gente vê o forte planejamento para os próximos anos. E por último, mas aí para a galera que gosta, dividendos na tela, a gente vê um dividend yield na faixa de 8, tem alguma coisa ali bem positivo. Para quem não sabe, dividend yield é o quanto é pago de dividendo comparável pelo preço do ativo. Então, o quanto eu recebi de dividendo por ação versus o preço da ação. Então, a gente recebeu ali nos últimos 12 meses, no 2022, a gente recebeu 8,1% do preço do ativo. Minha posição está aqui do lado. Eu gosto do ativo no portfólio, é uma diversificação bem interessante. Os resultados são sólidos, investimentos, diversificação constante da operação são bem positivos. Aqui a gente ainda tem a possibilidade, além da estabilidade da operação, a gente ainda tem a possibilidade de hidrogênio verde com alguma expectativa mais alongada, mas ainda assim uma possibilidade de expansão aqui da operação. Tá dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram. Arroba investindo com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, o seu Pera com o melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo que a gente segue fazendo análise aí. Valeu, galera. Beijão!